Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam O Segredo do Equilíbrio Hormonal Feminino Como a reposição controlada de testosterona pode mudar sua vida Prefácio O hormônio secreto que salvou minha vida As mulheres adoram compartilhar uma receita secreta, um tratamento para remoção de manchas e outros truques do cotidiano feminino. O segredo que eu gosto de compartilhar, meu ingrediente secreto, é a testosterona. Esse hormônio singular é o pai e a mãe de todos os hormônios envolvidos na saúde, na reprodução, na sexualidade, no humor, na imunidade, na massa corporal magra, na densidade dos ossos e na clareza mental. A testosterona é importante não só para manter a saúde geral das mulheres, mas para tratar uma ampla variedade de males que a maioria dos médicos atribui somente ao envelhecimento. Na realidade, esses sintomas não são apenas resultado do envelhecimento. São uma condição singular que a testosterona pode reverter por completo, ajudando as mulheres a recuperar a juventude e a vibração de quando tinham trinta e poucos anos. Hoje, a testosterona é considerada um hormônio masculino. Então, a reposição tradicional de hormônios para as mulheres não a inclui. Embora seja verdade que, para serem saudáveis, os homens devem ter níveis muito mais altos de testosterona no sangue que as mulheres. Muitas pessoas ficam surpresas ao saber que a testosterona é tão essencial ao bem-estar das mulheres quanto ao bem-estar dos homens. De modo lamentável, o valor da testosterona para as mulheres é uma espécie de segredo, pois a medicina tradicional não aprovou seu uso para elas. As razões disso têm menos a ver com cuidados de saúde que com política de gênero. Em termos históricos, a profissão médica nos Estados Unidos e a Food and Drug Administration, FDA, ambas em geral dirigidas por homens, têm se recusado a aprovar vários medicamentos que contêm testosterona para o uso das mulheres. Mas os aprovam para tratamento de problemas sexuais masculinos. Estou aqui, no entanto, para dizer que a testosterona pode mudar sua vida. Ela mudou a minha. Minha viagem pelo inferno hormonal começou quando eu estava no início da faixa dos 40 anos. Muito antes da menopausa, dei início a uma queda livre rumo a um estado de debilitação. Eu estava cuidando do meu marido, da minha filha e de um consultório médico, além de estar envolvido com obras de caridade, organizações e grupos políticos. Com tanta coisa para fazer, dificilmente tinha tempo para notar as mudanças em minha mente, meu corpo e minha alma. Sofria de uma fadiga arrasadora, de insônia e de mudanças de humor. Ganhei peso, perdi o interesse por sexo e tive severas TPMs, tensões pré-menstruais e enxaquecas. Além disso, minha personalidade ficou insípida. Nesse processo, perdi de vista meu próprio bem-estar e fiz o que muitas mulheres fazem sob tal estresse. Limitei minhas atividades a ir de casa ao trabalho e cortei tudo mais de minha vida. Antes de esses sintomas começarem a me afetar, eu era considerada a autoridade máxima em hormônio em São Luís. Alguns chegavam a se referir a mim como a rainha do hormônio. Como era uma aficionada dos hormônios bioidênticos, os quais são naturais, porque são feitos a partir de plantas e idênticos aos hormônios humanos, tratei a mim mesma com pura progesterona. Voilá! Por um breve tempo recuperei meu eu normal. Infelizmente, no entanto, a coisa não durou. E me viu outra vez com severas limitações. Tentei tudo o que sabia, incluindo reposição com pastilhas sublinguais bioidênticas, supositórios vaginais e adesivos e cremes com estradiol e progesterona. Nada funcionava. Eu estava muito exausta, mal conseguia dormir e acordava no meio da noite com os pensamentos em disparada. Ganhei mais de nove quilos e andava sempre deprimida. Sentia-me cansada demais para me exercitar, o que fazia de forma rotineira desde a faculdade. Enxada demais para colocar minha aliança de casamento e, de repente, já não conseguia dormir. A insônia era o pior de tudo, porque levava à fadiga, à irritabilidade, a uma vontade de ingerir carboidratos e a outros hábitos pouco saudáveis. Depois de perder todo o meu impulso sexual, passei a me encarar de um modo assexuado. Uma mudança muito sutil que apenas meu marido notou. Eu parecia e me sentia velha. A progesterona estava clara, não era a resposta. Outra coisa estava faltando. Tentei o tratamento hormonal convencional e cada reposição hormonal bioidêntica disponível. Mas nada em minha bolsinha de rainha do hormônio pôde me ajudar. Hoje é difícil acreditar nisso. Mas, com apenas 43 anos, eu esperava poder ser produtiva. Desesperada por ajuda, pedi a opinião de vários clínicos gerais. Todos disseram que eu era saudável, que eu só estava envelhecendo ou ficando preguiçosa. Alguns chegaram a sugerir que eu estava louca e me encaminharam a psiquiatras, os quais me consideraram sã. A maioria desses médicos falou comigo da mesma forma, como se tudo fosse coisa da minha cabeça. Pouco disposta a aceitar os diagnósticos dos médicos ou a falta de um pesquisei eu mesma o melhor que pude, o problema. Comecei a suspeitar que não se tratava de um grupo de sintomas secundários do envelhecimento, sem relação uns com os outros, mas de algum tipo de condição ou síndrome relacionada à privação hormonal. Infelizmente, encontrei pouquíssimos artigos na literatura OBGIN para me ajudar. Então voltei à medicina básica e revi a fisiologia do equilíbrio hormonal. Porém, como não procurei artigos específicos sobre testosterona e não examinei a literatura médica fora das especialidades de obstetrícia e ginecologia, continuei a cometer erros. Concluí, por fim, que a medicina convencional não havia conseguido enfrentar de modo abrangente esse problema tão crucial para um número tão grande de mulheres. Soube também que não estava sozinha. Com outras pacientes, tentaram inúmeras reposições com hormônios convencionais e bioidênticos dos tipos transdérmico, sublingual e cremoso. Elas, como eu, acabaram se sentindo apenas um pouco melhor. Do início ao fim de minha pesquisa, continuei a me sentir cada vez pior em todas as áreas. Como muita gente, também tinha outros problemas. No meu caso, a piora progressiva de um endometriose, que ia requerer uma esterictomia e a remoção dos ovários. E, como fazem muitas outras médicas, esperei até a dor ficar tão forte que me impedisse de andar. Acabei forçada a encarar o fato devastador de que precisaria reduzir meus compromissos ou talvez renunciar por completo à profissão. Enfim, me submeti à cirurgia, esperando que todos os sintomas fossem fruto da dor crônica. Minha esterictomia não foi uma cirurgia normal. Após a operação, recebi 9 litros de fluido para ressuscitar, o que me fez entrar em insuficiência cardíaca. Quando acordei muito antes do previsto, estava entrando em SDRA, um mau funcionamento severo do pulmão, e me encontrava em um respirador. Pude entender que estava na UTI porque a reconheci. Havia feito minha residência no mesmo hospital mais de 20 anos antes. Estava sozinha, com mãos e pés imobilizados, e não podia me mexer. Como o tubo na garganta me dava a impressão de estar sufocando e eu não conseguia alcançar o botão para chamar uma enfermeira, dei coices com as pernas até o monitor cardíaco se apagar e duas enfermeiras se aproximarem. Lutei para me comunicar, mas era como se eu não estivesse lá. As enfermeiras não fizeram contato comigo. Em nenhum momento me olharam no olho e ficaram conversando em voz baixa. Até que acertei o botão. A pior hora de minha vida. Rezei para morrer, porque não queria viver como uma inválida cardíaca. Então, de modo súbito, a coisa mais incrível aconteceu. O estresse de lutar para respirar se dissipou e tive uma experiência de quase morte na UTI. A serenidade e a paz que encontrei no lugar no qual despertei foram tão maravilhosos que tive vontade de ficar lá. No entanto, fui mandada de volta porque, me disseram, havia um trabalho especial que eu precisava fazer. Um amigo querido apareceu de maneira milagrosa em minha cabeceira. Ele soltou minhas mãos, retirou o tubo da minha garganta e me deu uma caneta para escrever, o que me permitiu comunicar e descrever o que precisava. Nesse momento, tudo se reverteu e, em dois dias, eu estava em casa, viva e bem. Após meses de intensa recuperação, batalhando com os mesmos problemas que descrevi antes, continuava a buscar respostas quando Gina, uma enfermeira que conhecia há muito tempo, recomendou que eu marcasse um encontro com seu irmão, doutor Gino Tutera. Há mais de 20 anos, Gino fazia reposição de hormônios com pastilhas de testosterona bioidênticas subdérmicas, alcançando resultados notáveis. Quando ele me tratou, os resultados não ficaram longe do milagroso. Gino me ensinou sobre a importância da testosterona na vida das mulheres. Um hormônio do qual não tínhamos sequer consciência poderia curar todas as coisas que me atacavam? Parecia bom demais para ser verdade. Mas era, o implante de pastilhas bioidênticas, naturais, de estradiol e testosterona e o uso de armor tiroide, tiroide natural do porco, me devolveram a saúde e a juventude. Dormi a noite inteira na primeira vez que tomei as pastilhas, e logo todos os outros sintomas desapareceram. Quase por mágica, eu recuperava minha personalidade dinâmica, saudável, sensual. Agora faz 11 anos que uso pastilhas de testosterona bioidêntica. Não tenho mais enxaquecas e durmo como um bebê. Voltei ao peso que tinha antes do desastre e me sinto ótima. Todos os sintomas que vinham me perseguindo, ganho de peso, perda da libido, fadiga e incapacidade de pensar com rapidez foram resolvidos. Tenho minha vida de volta graças às pastilhas Biobalance. Desde que meu tratamento começou, venho aprendendo a ministrar essas pastilhas de reposição e estou fascinada em difundir a novidade. Meu entusiasmo pela reposição da testosterona perdida com formas bioidênticas tem aumentado a cada dia. Desde que eu mesma dei início à terapia de reposição e comecei a tratar mulheres com mais de 40 anos com testosterona. Os resultados têm sido fenomenais. Nenhum outro tratamento na medicina tem uma taxa de sucesso de 95% em resolver uma condição e todos os seus sintomas. Parece incrível que eu possa sustentar esse percentual de êxito em meu consultório, mas ele é confirmado repetidas vezes quando minhas pacientes retornam irradiando saúde, autoestima e beleza. Posso relembrar com gratidão minha crise de saúde, embora tenha sido uma época bastante difícil para mim, emocional e fisicamente. A experiência abriu a porta para milhares de mulheres receberem tratamento eficiente com testosterona bioidêntica. Agora sei que meu trabalho especial, minha vocação suprema, é ajudar a tratar e curar a dor e a angústia de todas as mulheres que sofrem por causa da deficiência de testosterona e merecem esse tratamento salvador de sua qualidade de vida. Estou aqui para ajudar as mulheres a se tornarem inteiras de novo e a recuperarem sua vida. Escrevi este livro para todas elas e para você. Doutora Kate C. Malpin Introdução Você já se perguntou por que envelhecemos? Há muitas teorias por aí. Em geral, culpam o meio ambiente ou as toxinas, mas não explicam o que desencadeia o processo de envelhecimento. A resposta está oculta na literatura médica da especialidade chamada endocrinologia e leva a um hormônio, a testosterona. Nas mulheres, a testosterona é produzida pelos ovários e a sua produção começa a diminuir por volta dos 40 anos de idade, o primeiro gatilho do envelhecimento. Os outros hormônios seguem o mesmo caminho, reduzindo sua produção em resposta à diminuição de testosterona e assim deslizamos quase de modo inconsciente para o envelhecimento prematuro. Neste livro, explicaremos os porquês desse processo e como ele se dá, mas falaremos principalmente sobre a cura da deficiência de testosterona e dos sintomas de envelhecimento. Também daremos ênfase às razões da postura da comunidade médica dos Estados Unidos sobre a reposição de testosterona. Por que ela adota esse tratamento para homens, mas não para mulheres? Por que seu médico não pensou nessa reposição em resposta às suas queixas? Há uma razão pela qual os sistemas médicos americano, britânico e canadense encobriram a reposição de testosterona para mulheres. E você entenderá por que apenas agora está ouvindo falar desse tratamento secreto. Conhecimento é poder. Ao conversar com o profissional médico sobre opções de reposição hormonal, quanto mais você souber, melhor. Quase todas as mulheres sabem perguntar a respeito dos benefícios e riscos de um tratamento proposto, mas a maioria não sabe o bastante para perguntar sobre os benefícios e riscos de não realizar um tratamento como o da testosterona. Este livro apresenta os prós e os contras de fazê-lo e discute por que os riscos associados à recusa do tratamento para privação hormonal são significativos e, para a maioria das pessoas, superam de longe os riscos de aceitá-lo. Lembre-se, a opção de não fazer algo é ainda uma opção. Ela também tem consequências. Saiba quais. Doutora Kate Malpin Quem sou eu? Minha formação e qualificação. Com meu diploma de obstetra e ginecologista, pratiquei a medicina OB-GIM por mais de 25 anos e fiz o parto de milhares de bebês. Hoje sou uma médica anti-envelhecimento dedicada a tratar as mulheres com um hormônio secreto, a testosterona. Algo de que todas nós precisamos após os 40 anos do modo mais seguro e natural possível. Durante muitos anos, ouvi as queixas de minhas pacientes sobre exaustão, a falta de libido, gordura abdominal, enxaquecas e outros sintomas quando elas se aproximavam da menopausa ou a vivenciavam. Com demasiada frequência, ouvi o lamento franco, magoado. Doutora, o que há de errado comigo? Essa não é uma pergunta casual. É uma pergunta quase sempre formulada em desespero. Até alguns anos atrás, eu não sabia a resposta e tinha de dizer isso às minhas pacientes. Este livro é para todas as mulheres que experimentaram os efeitos drásticos e debilitantes do desequilíbrio hormonal ao se aproximarem da minha idade, antes mesmo da menopausa, e não receberam ajuda da medicina convencional. Fui uma dessas mulheres. Conheço o desespero que se instala após muitas idas frustrantes a médicos que não compreendem o problema nem a solução. Posso então lhe dizer, por experiência direta, que a vida não precisa terminar depois dos 40. Quero compartilhar o segredo da testosterona para que você possa viver a próxima metade de sua vida com energia, saúde e alegria. Sei que é difícil mulheres sem formação médica encontrarem o tratamento certo e compreendo o dilema de experimentar sintomas nos quais ninguém acredita nem pensam em tentar resolver. Foi uma bênção eu ser médica ao vivenciar os sintomas da privação de testosterona. Tinha o treinamento para encontrar uma resposta sozinha. Agora posso passar adiante o que aprendi e ajudar todas as mulheres a procurar e pedir o tratamento correto para deixá-las inteiras de novo. Quero muito alcançar mulheres que estejam sofrendo com a perda de hormônios, pois espero ajudá-las a recuperar a saúde por meio de um regime original, seguro e eficiente de reposição hormonal. Posso contar como minha prática médica agora é gratificante. Sou capaz de sustentar uma taxa de êxito superior a 95% com minhas pacientes que realizam reposição hormonal por meio do tipo mais seguro, pastilhas bioidênticas, incluindo ao mesmo tempo o crucial e frequentemente esquecido hormônio feminino da testosterona. Isso tem me levado a dedicar todos os esforços à prática de reposição hormonal biobalance e a não praticar mais as especialidades médicas tradicionais da obstetrícia ou ginecologia. A satisfação em ajudar mulheres a recuperar sua vida e intervir, restituindo-lhes o vigor e a saúde, é inexprimível, mas me inspirou a escrever este livro sobre minha jornada de conhecimento e as mudanças em minha própria vida. Eu esperava que minha experiência ajudasse outras mulheres a descobrir o que sei agora, não apenas com base em minha experiência pessoal, mas também no fato de ajudar milhares de mulheres em uma viagem de volta à saúde. Este livro é a realização dessa esperança. Antes de começar o projeto, percebi que precisava de alguém com diferentes qualificações para me ajudar. Como o bom cuidado com a saúde envolve não só o lado físico, mas também o psicológico, recrutei a ajuda de Brad Newcomb, meu grande amigo e colega de profissão. Brad Newcomb, mestre em psicologia e psicoterapeuta. Quem sou eu? Minha formação e qualificação. Trabalhei por 30 anos como terapeuta familiar. Durante esse período, encontrei muita gente lutando com o que, para mim, eram problemas com causas psicológicas e induzidos pelo estresse. Com o correr dos anos, aprendi que muitas dificuldades psicológicas ou emocionais eram também físicas. Graças à oportunidade de trabalhar com bons médicos, como a doutora Malpin, aprendi muito acerca de sobreposição e do entrelaçamento do físico e do psicológico. Colaboro com o Kate há anos, atendendo clientes que também são suas pacientes. Juntos, temos trabalhado para encontrar a interface ótima de tratamentos comportamentais e fisiológicos que ajudem nossas pacientes a terem a melhor qualidade de vida possível enquanto envelhecem. Começamos a trabalhar juntos porque tínhamos uma paciente em comum. Sandra enfrentava problemas conjugais e pensamos que ela podia estar com depressão. Sempre peço para as clientes com depressão fazerem um exame médico que possa excluir quaisquer causas físicas. Após se consultar com Kate, Sandra autorizou que nós nos comunicássemos para discutir sobre o seu caso. À medida que nosso trabalho avançou, determinamos que, afinal, Sandra não estava sofrendo de depressão, mas que seus problemas tinham relação com uma falta de libido resultante de um baixo nível de testosterona e isso afetava seu casamento. O marido, Bill, tinha 53 anos e ainda queria fazer sexo várias vezes por semana. Sandra sentia seu impulso sexual deteriorado. Ainda amava Bill, mas não tinha desejo sexual. Trabalhei com Bill e Sandra sobre sua capacidade de se comunicarem e a doutora Malpin trabalhou na reposição de testosterona para Sandra. A vida sexual de Bill e Sandra foi restabelecida e o casamento fortalecido. A doutora Malpin e eu saímos da vida deles e ficamos a postos para colaborar com outros pacientes sempre que fosse apropriado. Escrevemos este livro juntos, praticamente do mesmo modo como colaboramos em nosso trabalho com as clientes. Kate se concentra em sua experiência e na ciência médica que conhece e utiliza para ajudar pacientes. Eu acrescento percepções e recomendações de minha perspectiva clínica, concentrando-me nas aptidões de comunicação, as quais auxiliam o exame da realidade das pessoas, sobre o que está se passando na vida delas, ajudando-as a optar por um curso de ação capaz de fazer seus relacionamentos melhorarem. Essas aptidões são, em grande parte, frutos da vontade. Assim que ficamos a par delas, temos de decidir usá-las. Fornecerei as ferramentas e o encorajamento de que você precisa para utilizar a informação que nós dois apresentamos neste livro. Como este livro está organizado É importante que você compreenda como este livro foi organizado para tirar o máximo proveito dele. Nós o escrevemos com o intuito de explicar por que a profissão médica deveria reconhecer a existência de uma síndrome recentemente descoberta nas mulheres, a SDT, ou Síndrome da Deficiência de Testosterona. Esperamos que isso possa levar a um tratamento melhor e a cura para mulheres cujas queixas têm sido, há longo tempo, ignoradas pela corrente principal da medicina. Basicamente, descrevemos o tratamento que acreditamos funcionar melhor para o maior número de mulheres. Como pessoa singular, você precisará avaliar o que fornecemos de acordo com sua situação específica. Nosso foco primário neste livro é a testosterona, porque esse é o hormônio central no processo de envelhecimento e compreender o que sua produção reduzida provoca é importante para todas as mulheres. Nossos outros hormônios, a progesterona e o estrogênio, especificamente o estrogênio chamado estradiol, também são importantes, mas já bem conhecido das mulheres, e é possível encontrar muitos livros e matérias que tratam de seu papel no envelhecimento. No entanto, até muito pouco tempo, a testosterona não havia sido pensada como um hormônio da mulher, embora seja uma parte essencial de sua constituição. Se você é como muitas mulheres e sofre de SDT, precisa de testosterona. Pode precisar ou não de progesterona ou estrogênio, mas precisa de testosterona. Na parte 1 do livro, identificamos e explicamos o que é a SDT. Sublinhamos a importância da testosterona na vida das mulheres, discutimos a história da SDT, explicamos por que a SDT não é reconhecida como um problema da mulher e, sobretudo, oferecemos um questionário fácil e informativo para ajudá-la a determinar se você tem ou pode desenvolver a SDT. Também apresentamos a cascata do envelhecimento como um todo e a cada um de seus estágios nas mulheres, perda de testosterona, perda de progesterona e perda de estradiol, processo também conhecido como menopausa. Na parte 2, analisamos os três hormônios femininos envolvidos na cascata de envelhecimento, desencadeada pela perda de testosterona. Como resultado dessas mudanças, nossos sistemas dependentes de hormônios começam a se deteriorar e a nos envelhecer. Prestamos especial atenção ao sexo e à libido, visto que se relacionam a nossos hormônios, nomeadamente a testosterona. Afim de entender a disfunção sexual, precisamos entender a função sexual saudável. A presença ou a ausência de testosterona são a origem da libido e do impulso sexual. Examinaremos a fundo os sintomas que indicam a deficiência de testosterona, no intuito de que você possa entender de modo mais completo essa condição. Também examinaremos as enfermidades que, a longo prazo, são causadas pela falta de testosterona. Em todo livro, você encontrará questionários para ajudá-la a determinar se está sofrendo da perda desses hormônios, além de conselhos sobre o que fazer se estiver. Mas, para o final da parte 2, examinamos o segundo e o terceiro hormônios ovarianos. A progesterona e o estrogênio. Dois hormônios, a testosterona e o estrogênio, são hormônios do corpo inteiro, importantes durante toda a nossa vida, requeridos para equilibrar o sistema hormonal. Durante os anos reprodutivos, há um terceiro hormônio de todo o corpo, a progesterona, necessária para equilibrar as extremas flutuações possíveis no estrogênio. Após a menopausa, se não temos útero ou se estamos usando um diumirena, não precisamos de progesterona. Quando recebemos reposição de estrogênio, a progesterona só é necessária para regular sangramentos no útero, não sendo mais um hormônio regulador do corpo inteiro. Graças à sua importância como hormônio feminino, a testosterona ocupa o centro deste livro. Informações sobre o estrogênio e a progesterona, embora importantes, já estão amplamente disponíveis. Trataremos desses dois hormônios em um único capítulo. Contudo, você encontrará questionários úteis relativos aos três hormônios, incluindo sintomas de deficiência, riscos e benefícios da reposição. Na parte 3, discutimos os riscos e os benefícios de optar entre repor os hormônios ou não fazer absolutamente nada. Você encontrará uma visão geral dos riscos e dos benefícios físicos, financeiros e emocionais de cada decisão que precisar tomar. Tudo isso leva ao capítulo final, que a ajudará a decidir quais hormônios repor e que tipo de reposição funcionará melhor para você. Este livro lhe proporciona um mapa de rotas para determinar de quais dessas perdas hormonais você pode sofrer e para ajudá-la a optar por um curso de ação, se isso acontecer. Além disso, oferece uma descrição completa dos custos, benefícios e protocolos envolvidos para que consiga se reerguer. Queremos que você recupere a energia, o vigor e a vitalidade da juventude e viva o restante de sua vida como uma mulher saudável, capaz e vibrante. Capítulo 1 Você tem a síndrome da deficiência de testosterona? A testosterona é um hormônio que afeta cada sistema do corpo. Como resultado, sua falta causa sintomas globais difíceis de diagnosticar, como fadiga e depressão. Há tantas causas para esses problemas que os médicos têm dificuldade em saber por onde começar a investigação. Como a perda de testosterona é um processo lento, com frequência age de modo sorrateiro nas mulheres. Elas podem presumir que mudaram alguma coisa em sua vida, alteraram sua dieta ou estão sob pressão excessiva e que não estão enfrentando um problema médico. A maioria de nossas pacientes não consegue sequer apontar o ano em que os sintomas começaram, a não ser que tenham tido uma perda abrupta dos ovários. Para tornar o diagnóstico ainda mais difícil, os sintomas da perda de testosterona podem agir como camaleões, assemelhando-se a muitas outras enfermidades médicas, emocionais ou psiquiátricas, em vez de indicarem a deficiência de um único hormônio. Além disso, para ser capaz de diagnosticar uma doença, o médico ou a médica tem de ficar a par dos sintomas, a fim de poder avaliar se eles se ajustam ao padrão. No caso da deficiência de testosterona, a maioria dos médicos sequer sabe que essa é uma doença da mulher, o que torna impossível diagnosticá-la. Como cuidamos de milhares de mulheres com essa síndrome e testemunhamos tanto os sintomas quanto o momento de seu início, temos a vantagem da experiência. Investigamos cada sintoma e encontramos a pesquisa que liga a deficiência de testosterona a cada um. Encontramos uma relação entre a idade em que os sintomas costumam aparecer e as situações que desencadeiam a produção diminuída de testosterona. Informações como essas servem de base para os questionários criados por nós para ajudá-la a determinar se você tem SDT. Ferramentas de autoavaliação para diagnosticar a síndrome da deficiência de testosterona Diagnosticar qualquer tipo de doença é um processo complicado, que inclui entrevistar, examinar fisicamente e fazer teste em uma paciente. O primeiro passo é olhar a paciente e verificar sua idade, seu peso e sua altura, observando se ela parece mais velha ou mais nova que sua idade. Fora isso, há muitos outros quesitos que os médicos aprendem a observar nos dois ou três primeiros minutos de uma visita ao consultório. O segundo passo envolve perguntar sobre os sintomas, sua progressão e severidade. Em seguida, o médico realiza testes, como exames de sangue, raios-x e registro de alterações de peso, no intuito de afirmar que o diagnóstico está correto. Adaptamos o processo de diagnóstico para este livro, substituindo as entrevistas do médico por questionários. Esses questionários vão dizer se você é uma candidata a exames de laboratório e tratamento por um médico. O primeiro questionário investiga se você se ajusta à idade e ao grupo de risco que pode ter SDT. Coloque um X ao lado de quaisquer declarações que se apliquem a você. Tenho mais de 38 anos. Tive os ovários removidos. Sofri de menopausa prematura antes dos 38 anos de idade. Meus ovários foram expostos à radiação quando me submeti a um tratamento de câncer. Se marcou alguma das declarações anteriores, você se ajusta à idade e à condição ovariana para a deficiência de testosterona e pode ter SDT. Escute agora ao questionário seguinte. O segundo questionário relaciona os sintomas mais comuns da SDT. Nem todas as mulheres com SDT têm todos esses sintomas, mas a maioria que tem, tem deficiência de testosterona, apresenta pelo menos alguns deles. Tente marcar no papel de quais declarações que se apliquem a você. Perdi meu impulso sexual. Tive orgasmos no passado, porém não consigo mais ter orgasmo ou agora é mais difícil. Tenho mais fadiga que antes dos 38 anos. Minha motivação acabou. Não tenho vontade de fazer nada. Tenho insônia. Acordo no meio da noite e não consigo voltar a dormir. Não me sinto descansada ao acordar de manhã. Tenho um diagnóstico de ansiedade e ou depressão que não tive antes dos 38 anos. Venho sentindo dores de cabeça desde que fiz 38 anos. Tenho ganhado peso, em especial na barriga. Minha energia para malhar diminuiu. Meus músculos estão ficando menores e já não sou tão forte. Minha estatura tem diminuído. Tenho osteopenia ou osteoporose. Não consigo mais lembrar o nome das coisas, pessoas ou lugares. Tenho dificuldade para resolver problemas e me organizar. Tenho experimentado uma secura nos olhos que me faz usar remédio ou me consultar com um oftalmologista. Tenho inúmeras dores nas articulações, como artrite. Sinto dor nos joelhos e nos quadris quando me exercito ou quando eles têm de suportar algum peso. Tive um diagnóstico de doença autoimune, esclerose múltipla, artrite, reumatoide, lúpus, esclerodermia, após aos 38 anos. Tenho perdido o equilíbrio. Minha pele está fina e flácida. Agora anote o número total de marcas no questionário de sintomas. Se respondeu sim a quatro ou mais sintomas de SDT ou sim a perda de impulso sexual e a dois outros sintomas, provavelmente você tem SDT. O terceiro passo do diagnóstico são os exames médicos. Você pode ter realizado exames de sangue a fim de verificar os níveis de testosterona e outros hormônios, bem como exames de laboratório para avaliar sua saúde geral. O último questionário desta sessão engloba os resultados dos exames de sangue que indicam SDT. Como a maioria das mulheres tem níveis anormais de testosterona quando estão com SDT, os primeiros dois resultados dos exames de sangue são os mais importantes. Contudo, há outras mudanças fisiológicas que ocorrem em resposta a SDT. Se você estiver menstruada, tome cuidado para ter o sangue retirado pela manhã, durante os primeiros sete dias após o início do período menstrual, no intuito de obter resultados mais confiáveis. Testosterona total igual a 30 nanogramas por decilitro menos 60 nanogramas por decilitro. Picos de testosterona no sangue menos dias 13 menos 14 do ciclo menstrual. A testosterona total é medida em nanogramas por decilitro. A testosterona livre é medida em picogramas por mililitro. Por favor, peça ao seu médico o resultado desses exames de sangue. Caso ainda não os tenha realizado, coloque esse questionário de lado até fazer esses exames de sangue e receber o resultado. Testosterona total abaixo de 30 nanogramas por decilitro. Testosterona livre ativa abaixo de 7 menos 10 picogramas por mililitro, dependendo do laboratório. Pelo menos um desses níveis de testosterona deve estar baixo para você ser diagnosticada como portadora da SDT. O mais importante é o nível de testosterona livre, porque essa é a forma do hormônio que está ativa e se relaciona mais de perto com os sintomas que você está experimentando. Outros exames de sangue que têm relação com testosterona baixa. Colesterol total elevado, colesterol LDL elevado, triglicerídeos elevados, IGF-1, hormônio do crescimento, diminuído, menos de 150 nanogramas por mililitro. Hormônio luteinizante, LH elevado, superior a 10,16 unidades por litro, dependendo do laboratório. Se seus exames de sangue exibem algum desses resultados, você pode conseguir normalizar qualquer um deles repondo testosterona, com uma forma não oral do hormônio. Outras causas de baixa testosterona É importante observar que, mesmo se você teve resultados positivos nos questionários precedentes, a causa de sua SDT pode não estar relacionada à idade ou à perda dos ovários. Uma questão importante em que seu médico deve pensar antes de lhe dar um diagnóstico sólido é O que mais pode haver? O envelhecimento é a causa mais comum da deficiência de testosterona, mas baixa testosterona também pode ser provocada por fontes externas, muito antes da deterioração relacionada à idade ou em qualquer momento após os 40 anos de idade. Medicamentos prescritos de forma inocente são uma causa importante de perda de testosterona. Esses medicamentos são, com frequência, necessários ao tratamento de um diagnóstico apropriado, mas têm o efeito colateral de diminuir a testosterona livre e aumentar todos os sintomas da SDT. Eles incluem Antidepressivos que aumentam a serotonina e diminuem o impulso sexual Antihipertensivos, medicação para pressão sanguínea que diminuem a resposta sexual e a testosterona livre Pílulas anticoncepcionais, medicamentos para baixar o colesterol Estatinas Evista Terapia Lupron para endometriose Estrogênios orais Esteroides orais ou intramusculares, por exemplo, Medrol, dose PAC, prednisona e hidrocortisona Provera oral, uma progestina sintética Tamoxifin, que limita a testosterona Drogas anticolesterol e a testosterona Como a doença cardíaca causa o maior número de mortes, tanto de homens quanto de mulheres, nos Estados Unidos, os remédios para baixar o colesterol são, em volume, Um dos medicamentos prescritos com maior frequência no país Isso se aplica a homens e mulheres Drogas para colesterol elevado podem diminuir o nível de testosterona livre em nosso corpo Pois a testosterona é feita de colesterol Tomar medicamentos para baixar o colesterol diminui, de imediato, a produção de testosterona e de muitos outros hormônios A comunidade médica reavalia e reajusta de maneira contínua sua opinião Acerca de quando o colesterol é aceitável na corrente sanguínea Durante anos, o padrão aceitável de colesterol total era visto como inferior a 220 Agora, o número caiu para menos de 200 Para o LDL, o mau colesterol, recomendava-se um índice menor que 150 E agora ele está abaixo de 130 Esses números são avaliações dos colesteróis perigosos que contribuem para a doença cardíaca Uma forma de colesterol protege contra a doença cardíaca E seu índice deve ser maior que 45 Um médico precisa determinar a razão risco-benefício Porque as drogas que baixam o colesterol baixam tanto as formas boas Quanto as formas más de colesterol Como a medicina opera por meio de um princípio de triagem Muitos médicos se concentram no problema da doença cardíaca Que põe a vida em risco E não dão a mesma atenção aos problemas da libido e da felicidade sexual Que afetam a qualidade de vida em seu conjunto Como médico, tenho de fazer a pergunta Por que o impacto dos medicamentos para o colesterol sobre a testosterona raramente é discutido? Se os médicos informassem que diminuir o risco de doença cardíaca Significaria não fazer sexo A maioria de minhas pacientes ia preferir não tomar a medicação para o colesterol Muitos médicos defendem a participação do paciente na decisão médica Mas tendem, como grupo, a não perguntar sobre esse problema Porque acham que os pacientes farão a escolha errada Kate tenta se equilibrar na corda bamba de ajudar os pacientes A serem boas consumidoras médicas Educando-as com relação a escolhas de estilo de vida E informando-as acerca de remédios e seus resultados Essa é uma prática que exige tempo E nem todo profissional médico tem tempo suficiente Os medicamentos não são os únicos fatores Que contribuem para uma diminuição dos níveis de testosterona em mulheres Condições clínicas como diabetes e doença de Adson Insuficiência suprarenal Podem provocar baixos níveis de testosterona em qualquer idade Mesmo os estrogênios orais ministrados para o tratamento da menopausa Podem restringir com muita eficiência a testosterona Tornando-a inativa Lembre-se de que a testosterona livre melhora a libido E torna a restauração de seu impulso sexual possível Se você enfrenta uma dessas condições E toma uma medicação que baixa a testosterona Seria razoável pedir a seu médico que mude o medicamento Ou o suspenda Como alguns remédios não podem ser suspensos Não pare de tomá-los contra as instruções do médico E repita o exame de sangue para a testosterona Se ela tiver se normalizado Você pode A. Mudar ou ajustar a dosagem de sua medicação Ou B. Repor a testosterona do modo mais seguro A fim de suplementar o nível em seu sangue E não mexer com os remédios Lembre-se As causas mais comuns da SDT São o envelhecimento A menopausa E a remoção dos ovários As quais não podem ser revertidas A remoção das glândulas adrenais Ou da parte da glândula pituitária Também pode provocar uma redução aguda Na produção de testosterona Levando a todo um espectro De sintomas originados pela SDT Eles não são reversíveis Mas podem ser tratados Com reposição de testosterona E então? Você acha que pode ter a síndrome Da deficiência de testosterona? Se acha Continue a leitura Para entender por que foi tão difícil Descobrir Que essa era a razão de seus sintomas E para saber como tratar esses sintomas De um modo ideal para você Você acaba de ouvir um trecho De um dos audiolivros da Toca Livros A versão completa está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com Ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça de se inscrever no canal Comentar e deixar sua avaliação Não se esqueça de se inscrever no canal